Prova Objetiva de Matemática do IMI 2016, décima terceira questão. Considere quatro pontos distintos coplanares. Das distâncias entre esses pontos, quatro delas valem A e duas delas valem B. O valor máximo da relação B sobre A ao quadrado é item A2 e item B1 mais raio de 3, item C2 mais raio de 3 e item D1 mais 2 raio de 2 e item E2 mais 2 raio de 3. Resolução. Dentre os pontos dados, quaisquer três pontos não são colineares. Se os quatro pontos fossem colineares, sendo distintos, eles determinariam pelo menos três distâncias diferentes, como vemos na figura. Isso não pode acontecer, pois existem apenas dois tipos de distâncias que são determinados pelos pontos. Aquelas que valem A e aquelas que valem B. Mais do que isso, quatro distâncias devem valer A e duas devem valer B. Então, não podem existir três distâncias diferentes, como o que vemos aqui nessa figura. Logo, os quatro pontos não podem estar alinhados. Será que poderiam estar três dos pontos alinhados? A resposta é não. Não poderiam estar, nem que fossem apenas só três dos pontos alinhados. Observe nessa figura que se B não for ponto médio do segmento AC, ficarão determinadas três distâncias diferentes, como a gente já viu, não pode. Só temos distâncias de dois tipos, A e B. Ok. Mas se B fosse ponto médio, como o que observamos nessa figura aqui, então você poderia ter AB medindo A, BC medindo A, e AC, sendo uma medida de tamanho diferente, seria a medida B. No caso, ia valer 2A. Observe que devemos ter quatro medidas, quatro distâncias de tamanho A e duas distâncias de tamanho B. Essas seis distâncias estão indicadas na figura. AC mede B, AD mede B, e as outras quatro distâncias medem cada uma A. Observe que aqui temos um absurdo, pois no triângulo ABD, AD é igual a AB mais BD. Não pode. Pela desigualdade triangular, cada lado deve ser menor do que a soma dos outros dois em um triângulo. Certo. E se a gente tivesse AC medindo 2B? Ou seja, AB medindo B e BC medindo B. Então, até aí, nós temos apenas dois tipos de distâncias. Aquelas que medem B e aquelas que medem A. Mesmo assim, forma-se uma figura que é impossível, uma figura que gera um absurdo. Observe que nessas condições, o triângulo ACD é equilátero. ACD é equilátero. Portanto, o ângulo alfa que você observa aí na figura mede 60 graus. O ACD é equilátero e o lado dele mede A. Veja que nessa situação, A é igual a 2B. O triângulo ABD é isósceles, de onde a gente conclui que o ângulo ABD também mede alfa. Pois o BAD mede alfa, então o ABD também mede alfa. Triângulo isósceles ali. O triângulo CBD também é isósceles, de onde a gente conclui que o ângulo CBD também mede alfa. Mas aí, o CBD mais o ABD, os ângulos, juntos, vai resultar em 120 graus, porque é alfa mais alfa. Só que isso é menor do que 180. Absurdo! Pois eles juntos formam um ângulo raso nessa figura. Então, temos esse absurdo. Dessa forma, concluímos que os quatro pontos mencionados na questão não podem estar alinhados. Nem que fossem apenas três pontos alinhados e o outro fora da reta, também não dá. É impossível, como nós vimos aqui nesse slide. Então, não podemos ter três pontos alinhados. Isso resulta no seguinte. Quaisquer três pontos dos quatro dados formam um triângulo. Logo, existem apenas dois tipos de configuração, duas situações, para a disposição dos quatro pontos. Ou eles formam um quadrilátero, como você observa na esquerda. Ou eles formam um triângulo e o quarto ponto está no interior desse triângulo. Essa é uma parte muito importante da resolução da questão. Você tem que entender bem isso. Existem apenas dois tipos de situação para a disposição dos quatro pontos. Ou eles formam um quadrilátero, ou eles formam um triângulo. E o quarto ponto está no interior desse triângulo. Observe que não pode existir três pontos colineares, como a gente já explicou anteriormente. Então, vamos agora dividir cada uma dessas situações em quatro casos e analisar esses casos. Vamos começar com a primeira situação. Supondo que os quatro pontos formam um quadrilátero. Essa é a primeira situação. Ela é dividida em quatro casos. E o primeiro dos casos foi o primeiro que eu pensei na hora que eu fui resolver a questão. Imaginei um quadrilátero com os quatro lados, cada um medindo A. As medidas em azul, referência A, e vermelho, referência AB. Então, nesse caso, B acaba sendo a diagonal de um quadrado. É muito fácil perceber isso. Então, B é igual a A raiz de 2, e a relação dada, B sobre A ao quadrado, acaba medindo 2. Acaba resultando em 2. Então, sendo um quadrilátero que se forma, você pode ter os quatro lados medindo A, que foi o que nós vimos agora nesse caso. Você pode ter três lados medindo A. Você pode ter dois lados medindo A e os outros dois medindo B. E, é claro, não podemos ter três lados medindo B e um medindo A. Isso não é impossível, pois apenas duas distâncias que medem B. Então, todas as situações você está vendo nesse slide aqui, todas as situações possíveis. Bom, na verdade, duas delas acabam resultando em absurdos, ou seja, não são realizáveis. Por exemplo, você ter os três lados medindo A e um deles medindo B, como você observa nessa figura aqui. O triângulo ADB e o triângulo ADC têm os mesmos lados, então são congruentes. Mais do que isso, eles são isósceles. Lembre-se que as medidas em azul têm o mesmo tamanho, as em vermelho também. Bem, então, o ângulo ADB deveria ser igual ao ângulo ADC nessa figura. Só que, claramente, o ângulo ADC é maior do que o ângulo ADB. Então, absurdo, essa situação não é realizável. Vamos partir para a outra. No começo fizemos com quatro lados medindo A. Depois, com três lados medindo A. Agora, com dois lados medindo A. Você pode ter essa configuração aqui, certo? Dois lados medindo A, eles são lados opostos. E outros dois medindo B, também lados opostos, no quadrilátero. Então, como a gente já tem o uso das duas distâncias que medem B na formação do quadrilátero, as diagonais, cada uma deve medir A. Lembre-se, quatro distâncias valem A e duas distâncias valem B. As distâncias que valem A, você está vendo, em azul. E as que valem B, em vermelho. Observem nessa figura que o triângulo ADC e o triângulo BDC são congruentes e isósceles. Eles têm os mesmos lados, correspondentes, são isósceles. Então, como A e B estão no mesmo semiplano dos dois determinados pela reta CD, Então, resumindo, o B deveria coincidir com o A. Veja, o triângulo ADC e o triângulo BDC são congruentes, têm ali uma base comum. Os pontos A e B estão no mesmo semiplano, eles deveriam coincidir, só que eles não coincidem nessa figura, isso é um absurdo. Finalmente, agora temos uma situação que também é possível, semelhante ao primeiro caso, uma situação realizável. Nesse caso, temos o quadrilátero ABCD, no qual dois lados medem A e outros dois medem B. Os lados que medem A estão em azul, os lados que medem B estão em vermelho. Certo? Observe as quatro distâncias que valem A, em azul, e as duas distâncias que valem B, em vermelho. Essa situação é realizável. O triângulo ADB não é formado apenas por lados que medem A, então é um triângulo equilátero. Observando a simetria da figura, a gente conclui facilmente que o ângulo CAB é de 30 graus, e utilizando a lei dos cossenos, podemos concluir sem dificuldade que B sobre A ao quadrado resulta em 2 menos raio de 3. Como nós estamos interessados no valor máximo da relação B sobre A ao quadrado, então esse aqui está perdendo, 2 menos raio de 3 é claro, menor do que 2. Mas o valor maior mesmo vai acontecer na segunda situação, como nós veremos a seguir. Segunda situação. Agora temos a formação de um triângulo, certo? Com três dos pontos, e o quarto ponto no interior do triângulo. Observe que, sendo um triângulo, você pode ter os três lados de mesmo tamanho, de mesma medida, valendo A, apenas dois deles medindo A e o terceiro medindo B, e você pode ter apenas um deles medindo A e os outros dois medindo B. Essas são todas as situações possíveis. Na verdade, são todas as situações que devemos considerar, porque é possível mesmo só o último caso. Vejamos por que esse primeiro caso é impossível. Amigos, claramente, o ponto X, que representa um dos quatro pontos, deveria estar na circunferência de centro em A e raio A, de medida AC ali, a medida AC, por exemplo, representa uma distância, na distância A. Lembre-se, em azul você tem a distância A, em vermelho você tem a distância B. quatro distâncias valem A e duas distâncias valem B. Então, X deveria estar na circunferência de centro em A e raio A. Isso não ocorre porque X é um ponto no interior do triângulo. Então, isso não faz sentido. Mesma justificativa para essa outra situação, de todas as situações que devemos considerar, de todos os casos que devemos considerar. AX vale A, AB vale A, AC vale A. Então, AX é como se fosse o raio da circunferência de centro em A e que passa por B e C. Então, AX deveria ser um raio dessa circunferência. Só que isso não ocorre, pois X é um ponto no interior do triângulo. Então, essa situação também é impossível. Observe esse outro caso. Nesse caso, o ponto X é o vértice do triângulo isósceles XBC. O ponto A é o vértice do triângulo isósceles ABC. Veja que esses dois triângulos, o ABC e o XBC são triângulos congruentes. São isósceles, têm os mesmos lados correspondentes, são congruentes. Dessa maneira, do jeito que as coisas estão dispostas, o X deveria coincidir com A, mas isso não acontece, então essa situação é impossível. Agora, finalmente, temos uma situação possível, um caso possível, que é quando o triângulo tem dois lados medindo B e um lado medindo A. O ponto que fica no interior é um dos vértices do triângulo eclátero XBC, o vértice X. Então, considerando a simetria da figura, facilmente podemos concluir que o ângulo AXC mede 150 graus, que nesse caso, AC, representando aí a medida B, na distância B, você tem um triângulo em que os lados são B, A e A. O ângulo entre os lados que medem A é de 150 graus. Utilizando a lei dos cossenos, podemos concluir facilmente que B sobre A ao quadrado, nesse caso, vai medir 2 mais raiz de 3. Então, amigos, o maior valor possível para B sobre A ao quadrado é 2 mais raiz de 3. São três possibilidades, né? 2 menos raiz de 3, 2 e 2 mais raiz de 3. O maior valor, claro, é 2 mais raiz de 3. É fácil perceber isso. Então, item correto é o item C. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau!